Após um ano, polícia desvenda a verdade sobre a tragédia mais mortal da história da fronteira. Segunda-feira, 27 de junho de 2022. Neste dia, há praticamente um ano atrás, foi um caminhão como esse, que serviu de cenário para a tragédia mais mortal da história da fronteira entre México e Estados Unidos. Naquele dia, às 5 horas e 50 minutos locais, a polícia e o corpo de bombeiro da pequena cidade de San Antonio, localizada no estado do Texas, nos Estados Unidos, receberam um chamado para comparecer com urgência ao endereço que correspondia à área industrial da cidade. Ao chegarem no local, a situação que se depararam era digna de um filme de terror. Um caminhão estava estacionado em meio à Quintana Road, e a partir da sua traseira podia-se ver que a porta do seu compartimento estava entreaberta, e dali via-se uma pilha de corpos que se dividia entre o interior e o exterior do caminhão. Mas antes de falarmos da cena desse crime, vamos voltar ao início dessa história para entendermos a sucessão de erros que resultou nessa grande tragédia. A cidade de San Antonio, no Texas, é considerada uma cidade turística, repleta de restaurantes, bares e seus guarda-sóis coloridos que dão ao local o aspecto da cidade cinematográfica. Mas apesar da aparência hollywoodiana, a cidade se encontra a pouco mais de 300 quilômetros de distância entre a conturbada área da fronteira entre México e Estados Unidos, o que faz da cidade uma rota visada por coiotes que pretendem entrar no país americano com imigrantes ilegais. Durante a investigação deste caso, a polícia americana não conseguiu determinar com precisão qual foi a rota traçada por esse grupo de imigrantes ilegais. O que se sabe é que as 67 pessoas que foram encontradas dentro deste caminhão cruzaram a fronteira a pé ou a nado, separados em grupos menores, e que na tarde daquela segunda-feira se reuniram em uma casa próxima à fronteira para entrarem no fatídico caminhão, que tecnicamente deveria deixá-los mais próximos à malha urbana americana. O veículo, por sua vez, continha a placa clonada e estava pintado para parecer com a frota de caminhões de uma empresa de frigoríficos americana. Por esse motivo, a fim de despistar a polícia de fronteira e os seus cães, foi ordenado a esses imigrantes que espalhassem tempero para a carne por todo o seu corpo, mesmo que o baú do veículo não contasse com nenhuma janela para passagem de ar natural, refrigeração e nem ao menos água para hidratação durante a viagem. Segundo a investigação policial, o caminhão carregado com os 67 imigrantes em seu interior passou pelo primeiro posto policial naquela segunda, às 14 horas e 20 minutos da tarde. As câmeras de segurança registraram a passagem do veículo pelo posto policial, mas revelaram também que em momento algum o caminhão foi parado para uma revista. Segundo a polícia americana, o fluxo de caminhões de carga na região é muito intenso, o que impossibilita uma triagem individual em todos eles. A próxima vez que o veículo foi avistado pelas autoridades naquele dia, tragicamente foi na cena do crime já descrita nessa reportagem. O que teria acontecido entre as 14 e as 17 horas da tarde daquela segunda permaneceu um mistério no decorrer desses longos 12 meses. Ou pelo menos até agora, quando finalmente os policiais conseguiram juntar todas as peças desse quebra-cabeça criminoso. Até então, sobre aquela tarde, as informações que se tinha é que um trabalhador de uma construção próxima ao local onde o caminhão foi abandonado teria escutado durante o trabalho os gritos de socorro de uma pessoa desesperada. O homem teria então saído do seu posto para procurar por quem exclamava esses gritos. Foi aí então que ele se deparou com uma criança de 10 anos de idade que se encontrava do lado de fora do caminhão estacionado. Ao se aproximar do veículo, o homem notou que a porta traseira do caminhão estava entreaberta e, por essa fresta, ele pôde conferir que havia uma pilha de corpos abarrotados pressionando essa passagem. Ao abrir pelo lado de fora as portas do caminhão, ele alegou que a pilha de corpos caiu parcialmente para fora do veículo. Foi diante dessa cena trágica e muito assustado que ele acionou a polícia americana. Quando as viaturas e o corpo de bombeiros chegaram ao local, eles notaram que milagrosamente ainda existiam pessoas vivas dentro do veículo. Mas devido às suas condições, elas não tiveram forças para sair por conta própria de dentro do caminhão. No local e naquela tarde, foram retirados dali 46 corpos e encaminhados para o hospital 16 sobreviventes. Naquele dia, na cidade de San Antônio, os termômetros registraram um calor de 39,5 graus. E por esse motivo, as vítimas sobreviventes chegaram ao hospital em estado grave, apresentando quadros de hipertermia, desidratação severa, insolação e exaustão. Infelizmente, os quadros de saúde dessas vítimas eram tão graves que mesmo após a hospitalização, mais sete delas vieram a óbito, totalizando 53 mortos nessa tragédia. Conhecida até hoje como o incidente mais mortal da história da fronteira dos Estados Unidos. Em relação às vítimas encontradas já sem vida no local, os bombeiros relataram que seus corpos estavam tão superaquecidos que era difícil até mesmo de tocá-los ou manuseá-los. Muitos morreram por asfixia. E acredita-se que por um tempo eles tentaram revezar a passagem de ar aberta à força na tentativa de abrir a porta de trás do veículo. Teria sido também por essa pequena passagem que a garota de 10 anos de idade que gritava por socorro teria conseguido escapar do veículo para pedir ajuda. Para entendermos melhor pelo que essas pessoas passaram e sobre quais condições essas vítimas foram submetidas, nós vamos conversar agora com o médico cardiologista Cairon Villela, que atua no Hospital Dante Pazanese, em São Paulo. Doutor Cairon, eu tenho um prazer enorme de estar recebendo o senhor aqui hoje nesse episódio do Rastro do Coyote. A gente queria, antes de mais nada, agradecer muito a sua gentileza que em meio à sua rotina diária, que a gente sabe que é extremamente carregada. E eu queria que você falasse um pouquinho a seu respeito, doutor, antes a gente passar a falar então no tema que a gente está se referindo no episódio de hoje. O senhor fica à vontade e fale um pouquinho a respeito da sua profissão, do seu currículo. Obrigado, prazer todo o meu estar aqui. Eu formei na faculdade de Rio Preto, fiz residência de clínica médica também, Tó de base da FAMERP, e atualmente eu faço residência de clínica médica de cardiologia no Dante Pazanese, em São Paulo. Ótimo, ótimo. Doutor, me diz uma coisa. Baseado no que nós acompanhamos a respeito desse caso, aliás, eu vou chamar, não vou chamar de caso, vou chamar de tragédia. Eu tinha, tenho, aliás, três perguntas bem diretas pra fazer o senhor, só pra poder, pra gente poder tentar ilustrar o drama que essas pessoas que estavam envolvidas na tragédia, que foram vítimas da tragédia, na realidade, enfrentaram antes de virar óbito. A partir das informações que a gente acompanhou, essa tragédia resultou em 53 mortes e, assim, por um milagre, 14 sobreviventes, entre eles, quatro crianças. Numa situação como essa, quais são os fatores que determinam se a vítima vai a óbito ou se ela tem alguma chance de sobreviver? Bom, primeiramente, acho que a exposição, o fator de calor, a quantidade de calor é determinante pra algumas pessoas. Certas pessoas conseguem reabsorver mais águas que outras. Um fato interessante disso é que a população de africanos descendentes do Brasil tem mais renina do que outras populações da África. Isso faz com que o mecanismo de reabsorção de água é mais eficiente. Então, essas pessoas têm mais condição de sobreviver nessa condição. Tanto que os navios negreiros, as pessoas que tinham mais renina, sobreviveram. As outras morreram. Isso explica em parte do Brasil ter mais hipertensão nos pacientes afrodescendentes do Brasil. Então, pessoas que têm mais mecanismo de adaptação pra reabsorção de água têm maior facilidade de sobrevivência em condições extremas que a condição de água não exista. A partir das informações que foram divulgadas sobre quais eram as condições no interior desse caminhão e de como foram encontrados os corpos das vítimas, o senhor poderia explicar pra gente como, mais ou menos, ou até exatamente, essas pessoas morreram? Sim, em condições extremas assim, a gente começa a produzir, perder muita água da nossa corrente sanguínea. Uma coisa que se chama de hipovolemia. Ou seja, essa é uma reação comum do corpo humano sob essa circunstância. Exatamente. A gente tenta, por mecanismos de adaptação, reabsorver a água que a gente perde pela transpiração, pela pele, certo? Mas como o nosso intravascular, ou seja, a nossa quantidade de água intracorporal está muito baixa, a gente passa por um estado chamado de choque. No caso, choque hipovolemia, porque é baixa a quantidade de água corporal na nossa corrente sanguínea. A partir disso, nossos órgãos vão ter pouco sangue e pouco oxigênio. Isso fica em uma condição de isquemia multitessidual. Você tem que ver isso como choque. E isso o corpo entra em falência de múltiplos órgãos. Entendo. Ou seja, seria uma falência de múltiplos órgãos, levaria a vítima a óbito. Exato. Perfeito. E para encerrar, doutor Cairon, nós vimos na reportagem que além do caminhão não ter nenhuma passagem de ar natural ou ar condicionado, essas pessoas também foram privadas de água. O senhor acredita que o simples, assim, o simples cuidado de ter conseguido água, ou ter tido acesso à água, ainda que fosse em mínima quantidade, poderia ter feito diferença e salvo mais pessoas nessa tragédia? Claro. Se for até determinante, é a falta de água. Caso algumas pessoas tivessem acesso à água, com certeza o índice de sobrevivência seria muito maior. Entendo. E, doutor, eu queria muito agradecer ao senhor, antes de mais nada, como eu disse, a sua predisposição em participar do programa com a gente, responder as perguntas de forma tão pronta e deixar as portas abertas para caso o senhor queira participar de algum outro episódio também, a gente gostaria muito de contar com a presença do senhor. Obrigado. É um prazer. Eu agradeço muito. Até a próxima. Voltando ao ocorrido, podemos afirmar que, para a polícia americana, uma coisa estava bem clara. O crime se configurava como tráfico humano que havia resultado em mortes, mais necessariamente na tentativa dos coiotes de entrar nos Estados Unidos com imigrantes ilegais. As vítimas dessa tragédia vieram de quatro países diferentes da América Central, sendo eles México, Guatemala, Honduras e El Salvador. Mas, apesar das fortes evidências da relação de coiotes com o crime, uma coisa ainda não havia sido explicada. Afinal, onde estaria o motorista contrabandista do caminhão? E quem seriam os responsáveis por essa tragédia? Durante os meses que correram de investigações, uma reviravolta nessa tragédia foi finalmente revelada. O motorista do caminhão, que até então todos acreditavam que havia fugido do local, na realidade era Homero Zamorano Jr., um homem de 45 anos de idade, de descendência mexicana, que, ao invés de ter fugido do local, como se imaginava, teria, na verdade, se passado por uma das vítimas. Após ser identificado pelas câmaras de segurança do primeiro posto policial que o caminhão havia passado, a polícia conseguiu finalmente compreender como ele teria conseguido escapar. O que teria acontecido de fato é que, ao perceber que o caminhão apresentava problemas mecânicos, Homero estacionou o veículo na Quintana Road e, sem saber o que fazer, com medo de ser apreendido e sem ter como sair do local, ele se escondeu no mato, até que o caminhão fosse finalmente encontrado pelo trabalhador que acionou a polícia. Pouco antes das autoridades americanas chegarem ao local, ele se juntou ao grupo de imigrantes e, no meio da confusão de curiosos que se reuniram no local, ele conseguiu se passar por uma das vítimas que haviam sido traficadas. Na ocasião, ele foi encaminhado a um hospital para receber atendimento até ser finalmente identificado e apreendido como um dos responsáveis por essa tragédia. Através dele, a polícia conseguiu identificar outros três responsáveis pelo episódio. Os quatro criminosos se encontram até hoje presos em regime fechado e respondem o processo sob pena de prisão perpétua ou pena de morte. Você assistiu ao Rastro do Coyote. Apoie nosso programa e, se tiver gostado do nosso trabalho, deixe o seu gostei nesse vídeo. Se você está me assistindo ou alguém que você conhece se aventurou em entrar ilegalmente nos Estados Unidos, escreve e encaminhe a sua história para o e-mail que se encontra na descrição desse vídeo. Quem sabe a sua história pode vir a se tornar tema do nosso próximo episódio e ajudar a outras pessoas a não passarem por tragédias como essa. Até a próxima.